Mas o promotor diz o seguinte, alegou o seguinte, o grau de loucura da jornalista e escritora. O grau de loucura da jornalista e escritora. Quero dizer aos meus conterrâneos, quero dizer a todas as pessoas de Afogados da Engazeira, quero dizer às pessoas que são portadoras, como eu, dessa patologia, que é catalogada. E hoje eu tenho uma luta, inclusive, para tentar, mas aí existe um lobby muito grande da indústria da bebida, mas eu luto pela humanização dessa doença, que é uma doença catalogada, como falei, pela Organização Mundial de Saúde. Estou abstemia totalmente há sete anos, graças a Deus. E hoje sou dedicada a essa luta. Pois bem, eu quero dizer, eu não sei se ele fez essa comparação, pelo fato de eu já ter tido problema com álcool, eu não sei. Eu não sei o que o fez me chamar de louca. Mas eu quero dizer ao doutor Lúcio Almeida que eu não sou louca, mas que, se a minha loucura é usar da minha profissão, fundamentada na veracidade, eu acho que eu sou a jornalista mais pobre que existe nesse país, porque não recebo jabaculê, não recebo propina, sou séria. Diversas e inúmeras vezes eu pedi demissão de órgãos por não compatuar com a política editorial, por não ser mentirosa, por ter uma indonidade, por ser uma pessoa, sobretudo em Belém do Pará, onde atuei em vários veículos, Diário do Pará, Rede Manchete, fui correspondente da Folha de São Paulo, trabalhei por uma revista Amazônia em Foco. Portanto, se usar da minha profissão para denunciar injustiças, injustiças sociais, legais ou éticas, vale ressaltar, legais ou éticas, e para defender minorias, como populações indígenas, doentes alcoolistas e pobres agricultores que precisam do milho para o seu gado, sim, e que, diferente do senhor promotor e do senhor prefeito de Afogás da Engazeira, não possuem dinheiro para adquirir em outras vias que não o programa da Conab. Portanto, se ser louca é defender essas pessoas, doutor Lúcio Almeida, com muito prazer e muita honra, eu permanecerei louca. Tereza, eu li sua nota inicial, ouvi o promotor e estou lhe ouvindo agora. Inclusive, eu já manifestei publicamente que acho que é importante que, diante da repercussão que tenha se tomado, o prefeito fala também sobre o que você está denunciando e sobre a lista que surgiu, independente, sobre o fato que a lista foi fornecida pela Conab, exatamente. Na questão do Lúcio, a divergência que está havendo aí na manutenção da sua posição e na posição dele é o fato de que ele declara, e deixou isso muito evidente na sexta-feira, que não pegou o milho, que apesar de ter o nome cadastrado, ele não pegou um quilo de milho sequer. O que você está colocando, para deixar bem claro, é que só o fato, então, dele ter se cadastrado, mesmo que não tenha pego o milho, o coloca equiparado a pessoas que foram cadastradas e que também pegaram desse milho? Veja só, meu Júlio, quando eu me cadastro requerendo um benefício, eu estou interessada nesse benefício. E quando eu digo eu, é qualquer pessoa. Eu mencionei aqui que eu não tenho hoje uma empresa, uma vinculação com empresa. Eu poderia, seria legal. Eu requerer benefícios para não pagar conta de gás, conta de energia, mas para mim não é legal. O fato do promotor ter se cadastrado, mesmo ele dizendo que é um milho que paga, eu sei que eles pagam a contrapartida, Niu, todo e qualquer programa do governo federal tem uma contrapartida. Se você se cadastra no Bolsa Família, você tem que ter a criança na escola. Você tem que ter a cobertura da vacina. Muito claramente, doutor Lúcio Almeida, muito claramente, só o fato do senhor ter se cadastrado em condições desfavoráveis com miseráveis. Miseráveis. Porque nós temos pessoas que, em relação a o que ganha um promotor de justiça, e eu estou falando de miseráveis com muito respeito, eu estou falando de miseráveis, gente, miseráveis no sentido financeiro. Financeiro. Pessoas castigadas pela seca. Pessoas que só têm um rebanho, vamos dizer assim, poucas cabeças. Poucas cabeças. Poucas cabeças. Ora, quando ele se cadastra, ele está requerendo benefícios, que ele diz que ele tem direito. Tudo bem, é o que eu digo, do ponto de vista legal, ele tem, do ponto de vista ético, na reserva moral de Tereza Amaral. não é ético. Só. No mais, Nil, eu quero agradecer, eu quero, mais uma vez, agradecer as pessoas de Afogados da Engazeira, que eu tenho recebido um carinho muito grande das pessoas, pessoas que gostam de mim, que gostam muito do promotor. É lamentável isso tudo, porque eu acho que isso poderia ter tomado um outro caminho, e não um caminho de acusações de mentirosa, de louca. Mas, a partir de então, pode vir o Papa aqui falar. A partir de então, eu só me pronuncio, se for o caso, em juízo. Não respondo mais, só em juízo. Eu quero dar um bom dia a todos os ouvintes, agradecer a todos vocês, e dizer que, reforçar, que é com muita honra, mas muita honra mesmo, que eu vou seguindo nessa minha moria, nessa loucura, em defesa dos mais fracos. E sem interesse político nenhum, porque eu nunca fui política, eu vou completar 51 anos de idade, e nunca me candidatei a cargo nenhum. Nunca. Agora, se eu defendo índios da Amazônia, se eu defendo o pessoal da faixa de Gaza, eu não vou defender um documento que mandam para mim, eu não vou defender algo envolvendo o meu povo. Afogado de raiz gaseira é minha casa. O promotor Doutor Lúcio faz parte da minha família. E não estou falando de família de sangue, não. Estou falando da família afogada de raiz gaseira. É lamentável. Se fosse um irmão meu, eu denunciaria do mesmo jeito. Não tenha dúvidas, porque na lista, eu procurei um único parente e coloquei o nome dele. Tadeu Góes. É meu primo. Meu querido amigo. E eu fiz questão de colocar o nome dele. Obrigada. E um bom dia para todos. Bom dia e obrigado.